Você vê que o pé dele ainda tá praticamente imóvel, né? E agora o que eu vou fazer? Ele já entendeu que ele tá livre à frente, né? Agora eu vou fazer ele recuar um pouco, ó. Legal! Ele já entendeu que ele tá solto. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a corda do pé? Não, porque eu não quero estar toda a liberdade. Eu já vi que ele não vai pular, mas se fosse um animal que fosse pular, a hora que eu soltei a mão, ele começa a querer se reagir, ele vai querer pular e ele tá com o pé preso. Ele ainda tá imobilizado. Então eu vou vir aqui, ó. Passo. Passo. Por que eu tô dando essa distância pro meu burro? Passo. Ó, passo. Se eu sei que é um animal que vai querer pular, o que eu tenho que tá fazendo uma hora dessa, né? Eu teria que tá segurando firme no cabo do cabresto dele aqui, ó. Pra não dar espaço pra eu poder mexer com ele pra lá, pra cá, ou seja, na embocadura. Tá, mas eu gosto mais do cabo do cabresto, então é pra ele vai pra cá e ir dando liberdade aos poucos. Mas como eu vi que ele não vai pular, eu já dei a liberdade longa nele, né, ó. Ó. Ó o pé dele, como que ele tá devagarzinho com o pé. Por quê? Porque ele sabe que ele tá preso ainda, ó. Vai sair daqui a pouco a corda do pé. Ó, saiu. Ó ele mais à vontade, vem. Passo. Ó a vontade dele, mas não é tanto, né? Agora vamos pôr na guia. Só pra ele acalmando com a capa, ó.